Samaritano aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e eu estou com uma análise da conta do nosso querido Sr. Smith, Mr. Smith, no caso, KBD, não, KDB, não sei se é o nome da sua corporação, Isconordub, gostei muito, mas vamos lá, eu não vi a conta, eu só vi uma fotinho, então eu sei que tem isso aqui, mas o que que tem dentro disso aí, nós vamos olhar agora. Logo de cara eu vejo, beleza, você tem uma xia que é que tá mais forte, mas você colocou ela como inquilina, não entendi, eu não entendi o porquê disso, porque você evoluiu a xia na intenção de que, se não me engano a xia ela é inquilina da Jara, certo, mas então por que você não evolui a Jara? Eu acho que você talvez tivesse evoluído aqui, na verdade, evoluiu a xia, fez tudo o que deu pra fazer, achou que dava pra fazer muita coisa, mas viu que a xia não faz muita coisa, no máximo ela vai até a sua terra do selo 20, passa um pouquinho, faz até o 25 se você tiver muito suporte, que eu acho que você não tem, pelo que deu pra ver. Considerando que você nem terminou o seu Vanquisher, eu presumo que você deve ter se apavorado com a dificuldade que deve ter sido jogar com ela, e aí deve ter meio que desistido de jogar com ela, e aí substituiu, ou nós temos uma outra opção, que eu acho que talvez pode ser a mais viável, você simplesmente trocou pra jogar a terra do selo e tentar ver o que que deu, e viu que não aconteceu nada, talvez, pode ter sido isso também. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu recomendaria você fazer de volta o que você tinha feito antes, coloca a xia de volta como proprietária, cara. Eu sei que a Jara é uma personagem forte, ela tem todas as suas coisinhas, blá 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 blá, mas seria interessante que se você quiser botar a sua Jara como a personagem mesmo, de carry, personagem de dano e tudo mais, você tem que ter um setup formado pra ela. Eu também não sei se você tem tantos sinos demoníacos assim, eu não vejo se você tem isso, é, e ainda você botou isso aqui, ah, cara, que triste de ver numa conta, mas beleza. Por que que você tem ela como herói na principal de dano, e você bota HP na boneca? E por que que você bota isso? Eu acho que você realmente tava tentando fazer uma terra do selo, mas viu que não tava dando certo. E você botou isso aqui em outros heróis também, mas isso aqui não adianta em nada, isso aqui não aumenta seu ataque, se é essa a sua intenção, só pra avisar. Isso aqui também, não, não entendi, não entendi, sinceramente eu não entendi o que você tá fazendo, eu não entendi nada, cara. Assim, você tem certos heróis aqui que você quer que sejam inquilinos, beleza? Beleza. A primeira coisa que você quer quando você bota um herói pra ser inquilino, você quer que ele dê ataque pro seu herói principal, e você botou HP em todos, você botou HP, por que botar HP não faz isso? Ai meu Deus. Agora, uma coisa que eu vi aqui, você tem bastante heróis das florestas, cara. Eu acho que seria interessante se você tá precisando chegar numa terra do selo até o 25, tenta fazer essa aqui, ó. Eu acho que é um pouco difícil, realmente. A Vessa pena um pouco pra conseguir passar ali. Mas eu acho que com os buffs que a gente tem hoje em dia, pelo menos na época que lançou, ela precisava de muita coisa. Ela precisava, tipo, a Vessa mais um monte de Rogan. Ou a Vessa mais um monte de Shihou. Hoje em dia eu acho que você já não precisa de tanta coisa assim. Você tem muitos buffs hoje em dia, tipo as casinhas, você vai poder colocar cópia, você vai poder colocar árvore nela também. Pode botar até os artefatos, tem muita coisa. Você tem até isso aqui, ó. O trem do tesouro também veio pra ajudar bastante. Tem bastante coisa aqui. Inclusive, não esqueça de vir pegar essas coisas. Aqui, ó. Você já tem um que você nem pensou em botar. Fabrica. É importante ter isso aqui. Isso aqui é buffs pra você. Você bota ascensão rápida e aí você ganha agora praticamente buffs pra sempre. Eu não lembro o que aquilo ali dá de buff, inclusive. Deixa eu olhar. Eu acho que ele é daqui do terceiro ciclo, do terceiro andar, no caso. Terceira prateleira. Não, ele dá quarta prateleira. Ele te dá HP e ataque. É, é uma porcaria de ataque e HP. Mas, enfim. Você tá ganhando uma coisinha extra. E, mano, eu... Sinceramente, eu vou te recomendar, na verdade, até voltar pra Chia. Volta pra Chia. Faz o teu Vanquishar. Depois você pode tirar até regredir ela, se você quiser. Eu não regrediria, na verdade. Eu faria o seguinte. Eu regrediria e faria ela de novo. Pra daí sim ela ser inquilina. Porque você investiu muita tech de árvore nela. E é aquela coisa. Você não pode regredir simplesmente árvore de um herói. Você tem que regredir o herói inteiro. A empresa ainda não colocou um botãozinho pra gente poder regredir a árvore somente. A gente tem que regredir o herói inteiro. Então você vai ter que fazer isso. E aí depois tá evoluindo a sua jar. E dá foco em pegar sinos demoníacos, cara. Porque daí sem sinos demoníacos, sua jar também não vai fazer tanta coisa assim. Eu vi que você tem três aqui. Mas, sinceramente, ia ser legal se você tivesse uns quatro. Cinco. E já seria, assim, um absurdo você ter. Né? Um absurdo de bom, tá? Mas não um absurdo de ruim. É interessante que você tenha. E aí, véi. Você não viu dar direito também, né? Porque, pelo amor de Deus. Você bota essa boneca pra ser o seu personagem principal de dano. E você coloca HP nela. E aí também bota isso aqui. Ai, mano. Eu não entendo porque que vocês gostam de golpe equilibrado, cara. Golpe equilibrado não vale tanto, cara. Golpe equilibrado não é tudo isso como vocês pensam que é. Se tratando dos outros heróis agora. Eu acredito que você fez umas escolhas interessantes de heróis trans. São os mais básicos. E realmente, não é porque são básicos, são os mais fracos. São justamente os básicos porque funcionam. São os melhores heróis. Tem uma sinergia muito boa entre eles, inclusive. Um pra dar dano. O outro pra dar healing. O outro pra dar buffs e outras coisinhas. E esse aqui, pra dar controle. É um quarteto que funciona muito bem, cara. E aí você soma outros heróis aqui também. Por exemplo, sei lá, um Rogen também. Pode ajudar bastante porque você tem assassinos. E você também tem o Drick. Que também ajuda bastante na questão de assassinos. Pra assassinar, né? Porque assassino é feito pra isso. Agora, você, como eu disse, tem alguns sinos demoníquos aqui. Eu queria dar uma olhada na sua formação se você preparou alguma coisa. Não preparou. Mas, por exemplo. Pra você terminar o seu Vencusher, não vai ser tão complicado, cara. Realmente, não vai ser nada complicado. Não precisa nem usar a Vessa, inclusive. Você pode fazer assim, ó. Simplesmente assim, ó. E pronto. Tá aqui o seu time pra fazer o Vencusher. Você já consegue terminar a Vencusher com isso aqui. Bem básico, bem simples. Bota assim no demoníquo nos quatro aqui, ó. Quer dizer, nos três. Nela você vai usar o Rue Scepter. Bem básico, como ela tá mesmo, inclusive. E aqui, você vai colocar ela só pra ela se matar mesmo. O que você quer é que ela morra do lado da chia pra dar resistência a ela. E também dar energia. Até porque a chia vai atacar primeiro que todo mundo. Fazendo assim, com que ela degaste as suas habilidades lá. Mate a Carrie. Porque ela sempre vai atacar a Carrie. A Carrie é a que tem menos vida lá. Sempre no vazio. E aí você mata a Carrie. Ativa a passiva dela pra que ela dê o dano em área. E fechou. É isso. Você só precisa disso. Não precisa de muita coisa. Não precisa de muito pra ser feliz nesse jogo. O problema é que o pessoal, às vezes, não sabe buildar. Não sabe como se organizar pra isso. E aí... Aí é um problema. Se o pessoal não sabe se organizar pra isso, aí complica. Aqui, eu recomendaria que você colocasse, sei lá, um artefatinho. Tipo esse aqui, por exemplo. Mais uma coisinha de energia, assim. Por exemplo. Não precisaria botar outro sino demoníaco. Não seria essa a ideia. Mas esse aqui mesmo já poderia ser. Você evolui isso aqui. Só pra ela conseguir começar o round com a ativa. E aí, se ela, caso não morrer. Pelo menos que ela feed a Shia, tá? Aí ela consegue feedar a Shia. E a Shia dá o ataque dela. Se ela morrer, beleza. É o objetivo dela é esse. É ou ela dá a ativa dela. Ou ela dá a passiva depois que ela morre. E aí, o que que acontece? A Jara vai controlar. E todo mundo aqui daria as suas spells ali, né? Com... Com energy feed e tudo mais. Pra feedar tanto a Jara, quanto feedar a própria Shia. Porque esse energy feed não vai funcionar somente com a Jara. Também funciona com a Shia. A Shia também vai poder dar a habilidade ativa dela mais vezes. E aí, véi. É óbvio que você não vai botar isso aqui, né? Você não vai jogar com isso aqui. Tudo bem que eu acho que até pode botar um HP e HP. Se ela não for a sua principal heroína de dano. Porque daí você quer que ela simplesmente só... Tanque. Só aguente porrada pra conseguir dar as suas spells. Beleza. Maravilha. Mas o resto... Aí o resto sim. Aí o resto você vai ter que botar. Aqui também eu acho que vale a pena você deixar um HPzinho. Beleza. Não tem problema também. Você quer que eles aguentem porrada. É só isso. Rogan também. Mesma coisa. Talvez seria interessante você realmente botar um HP aqui. Talvez lá no vazio. Pra eles não morrerem. Agora, aqui... É. Acho que aqui também. Aqui também. Daria pra botar um HP. Porque tem um ponto que muitas pessoas não sabem disso. Mas quando você vem arrumar o time aqui. Não importa o que você tem lá na sua bag space. Você vai botar aqui e vai ficar aqui. Então, por exemplo. Aqui na bag space. Sim. Quando você colocar a halora de inquilino da chia. Aí você vai botar isso aqui pra ataque. Aí você não tem escolha. Você vai botar isso aqui pra ataque. Você quer que a sua chia dê ataque. Que ela tenha o ataque alto. Agora, depois que a sua chia tiver com ataque alto já. Você já tiver posto na sua halora. Todos os setups ali. Botar uma pedrinha aqui de ataque a ataque. Bota um artefato também que dê bastante ataque. Coroa dá ataque. Mas não dá uma maior porcentagem. Então seria interessante você conseguir uma maior porcentagem. E aí você consegue botar também outros sets aqui nela. Que eu já mostrei isso aqui várias vezes também. Uma ideia de sets que dá pra fazer. Na verdade eu não tenho. Você não tem aqui né. Então eu vou ter que fazer desse jeito aqui. Mas desse jeito aqui já mostra bem o que eu quero exemplificar. Você ganha muito ataque fazendo isso aqui ó. Bota o primeiro set aqui o de ataque. O mais alto que você tem. E o resto você bota de um nível abaixo. Fazendo assim você ganha 20% de ataque. Claro que você ganharia mais se o set fosse de 6 estrelas. Esse aqui não é. Ele é de 5 só. Mas você já ganha bastante. Se eu não me engano. Quanto é que ganha? 21%. É 1% a mais? É. Mas já é mais do que o anterior né. E aí com isso mano. Você já vai botar bastante ataque nela. Faz a mesma coisa com os inquilinos dela. Que é no caso aqui né. Tira o HP. E coloca o ataque. Os outros inquilinos a mesma coisa. Você tem o Inosuke aqui. Deixa os ataques. Só tá faltando a Fioninha né. Mas a Fiona. Acho que você conseguiria fazer ela de novo. Você pelo visto deve ter regredido ela. Devia fazer outro herói. Alguma coisa assim. Mas aí você build a Fiona de novo. Faz tudo que tiver que fazer ali. Pra deixar ela com o mais ataque possível. E aí quando vir pra cá. Aí você pode botar o HP nos seus heróis. Aí não tem problema. Porque daí aqui não vai interferir o que tá lá. Beleza? Não vai mudar muita coisa não. Aí é claro. Aqui você vai colocar umas coisas bem mais pra ataque né. Tira essa redução de dano. Bota coisas pra ataque mesmo. Coisa tipo assim. Sei lá. Dano crítico seria interessante também. Mas eu acho que ela já vai tá com dano crítico bem alto. Talvez. Não sei. Vamos ver. Dano santo seria bacana também. É bem legal pra os contra-ataques dela. Aí. Eu também recomendaria que você não usasse isso aqui ó. Talvez um troço de marca. É muito bom usar. Porque mano. O que você vai enfrentar de Amenha lá. Não tá escrito. E Amenha é muito chata. Quando você tem heróis que healam bastante. E a Shia se mata quando ela heal. Então é bem legal você usar isso aqui. Já que você não vai precisar se preocupar com o controle. Porque você tem uma Ignis morrendo do seu lado. Então. Né. É isso. Aí aqui né. A pedra você tiraria esse ataque. Ataque. Botaria alguma coisa de dano crítico. Crítico. Isso aqui por exemplo. Você vai ficar com ela bem. Assim. Com dano crítico bem alto na verdade. Tá alto até demais. Não precisa disso aqui então ó. Não precisa disso. Cadê? 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 Aqui ó. Não precisa desse dano crítico. Então você bota uma pontaria. Fica bom também. Nunca quebrar armadura. Porque a Shia já quebra armadura naturalmente. Então você não precisa botar quebrar armadura tá. Não faça isso. Agora sim cara. Sua Shia tá pronta para um fight. Lembrando que a Shia com um milhão já fecha a Venco. Então se você colocar ela como proprietária de casa. Essa Shia brincando. Passa de dois milhões. E aí. Você vai fazer aquele Venco de uma forma muito mais fácil. Você pode até inclusive botar isso aqui nela. Para botar mais ataque nela. Fazendo com que ela dê mais dano. Mas você não tem um sete né. Pelo amor de Jesus Cristo. Não tem um sete. Só tem o peitoral. Aqui pelo menos o colar ele tem. Nem o colar ele tem. Meu Deus. Você não tem? Tá bom. Enfim. Faça aquilo que eu acabei de dizer. Bota aqui. Essas três peças aqui. Um set inferior. Tenta evoluir ali. Para um sete seis estrelas. Que é o que dá mais ataque. E aí você consegue fazer com que ela fique com mais ataque ainda. E ela não vai precisar de tanta vida assim né. Se você vê que ela tá precisando de vida. É só você voltar para os sets anteriores que estavam. Esses sets aqui já dão bastante HP. Dão bastante ataque. Até redução de dano isso aqui dá. Então. Não tem problema nenhum você botar isso aqui. Mas. Usar o ataque. Eu acho que seria melhor. Se você não vê que tá sofrendo aí você bota outro set. Beleza? Mano. Já tá aqui ó. Uma formação bem de boa para você. Uma formação que funciona muito bem para fechar aquilo lá. Essa aqui eu acho que. É. Considerando a chia né. Que você vai usar todo esse setup aqui. Eu considero realmente uma formação excelente para você estar fechando o Vanquisher. É uma das melhores que tem. Beleza? Se não é melhor. Mas eu não acho que é a melhor. A melhor. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir ele se você gostou. E se essas dicas foram muito boas para você. E você gosta do canal do Samaritano. Porque você não se inscreveu ainda cara. Você precisa se inscrever para não perder nada do que eu posto nesse canal. Tudo aqui é feito para ajudar você. Tudo que eu faço aqui é feito justamente para isso. Para que você possa crescer com a sua conta. Se você não fizer isso aí realmente é difícil. Você vai ter muita dificuldade para crescer sozinho. Mas mano. Se você vier para a nossa comunidade. Se inscrever no canal. Participar dos nossos grupos do Whats. Do Discord. E até mesmo do Instagram. Você vai ter muitas informações. Muitas coisas boas para você estar crescendo a sua conta. Beleza? Bom. Acho que era isso. Um forte abraço para todos. E até a próxima. Fui.